Seca e calor histórico já mataram 125 pessoas de março até agora. Socorro, Sampaio. Pois é, 125 pessoas, Amadeu, é muita gente. E peixes, como a gente vê aí, é uma lagoa, é uma grande lagoa que fica no norte do México, a lagoa de Bustílios. A gente vê aí, são milhares e milhares de peixes mortos, porque a lagoa, o nível da água da lagoa baixou drasticamente, por causa de uma seca que atinge todo o México. Há uma semana que os peixes aparecem assim mortos, o cheiro ficou insuportável. Até moradores, voluntários, resolveram aí ajudar as prefeituras locais para retirar, ajudar a retirar esses peixes mortos. O México tem enfrentado, e a gente já mostrou aqui, altas temperaturas, inclusive na capital, na cidade do México, que já bateu recorde de calor. Ontem, a Secretaria de Saúde do México, é como se fosse o Ministério da Saúde do México, divulgou que desde o dia 17 de março, já morreram 125 pessoas. Foram mortes por doenças relacionadas às altas temperaturas. E o Serviço de Meteorologia do México já fez uma previsão de cinco fortes ondas de calor no país. Isso de março até julho. Cinco ondas, de março até julho. E os cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México já também estão prevendo que este ano, que 2024, será o mais quente da história do país, Amadeu. O México que fala ao coração do professor Vila. Não é isso, professor? É.